Mas daí ele vai pra onde? Pra não vender. Ah, vai direto pro SESC, daí ele vem pro meu computador. Tá. Entendi, então peraí, vou parar. Gravando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso segundo dia de roda de aquilombamento. Oi, eu sou a Laura, sou psicanalista, tô aqui ao lado do COAMI, somos do coletivo Margens Clínicas. E hoje apresentamos nossa querida companheira também de Margens Clínicas, Maria Ribeiro. Maria vai falar hoje, o tema é Universidade Pública e Ocupação Negro Brasileira. Vou ler aqui a bio dela. Maria Ribeiro é cientista social, mestre e doutora em comunicação e semiótico. É professora no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, FFELESH USP, e na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, COGA e PUC, São Paulo. Redatora-geral do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, Cia Parto. Integrante do coletivo Margens Clínicas e da Rede para Escutas Marginais, REN. Seu relatório de estágio pós-doutoral, FFELESH USP, intitulado Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia, foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, PROAC, na categoria Ensaio de Não-Ficção, e será publicado, foi publicado em 2023. Maravilha, querida, é com você. Boa noite, todas as pessoas. Fico muito feliz de ver alguns rostos conhecidos aqui, e queria pedir licença para fazer uma inversão, antes dos agradecimentos e antes da exposição, do roteiro, daquilo que eu preparei para a noite de hoje, eu queria convidar para abrir essa fala, Cajota, que é meu, orientando no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, Cajota já avisando que ele não poderá seguir conosco, porque está numa atividade na Cátedra Olavo Setúbal, Cajota faz parte do grupo de pesquisa da Conceição Evaristo, e Conceição está em São Paulo, então ele nos deixa por um bom motivo. Obrigada, Cajota, por ter atendido o meu pedido. É com você, estamos te escutando. Eu estou portando, eu estou portando, doutora, eu estou portando. Estou portando pó, poesia, poema e até prosa. Estou portando tudo aquilo que vocês estão sempre nos obando. Eu estou portando literatura, voz que não se escuta. Estou portando arte, política e cultura. Eu estou portando e está carregada, quando eu disparava essas suas rajadas. De Angela Davis, Audrey Lorde, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Tula Pilar, Carolina Maria da Mira, de quem só espera sangue nas minhas rimas. Eu ando com a chata Sancur contra quem lambi bota de estadunidense. A Fenichacur, para quem quer ter uma vida decente. É grada quilomba, para todo mundo aqui lombar. É Chinamanda reinvertendo a lógica e popularizando a história das nossas. A protagonista é preta, nem adianta reclamar. É Rosa Parks quebrando o sistema, porque precisava sentar. Surgendo cruz, avançando séculos no debate sobre dignidade. E devolvendo para nós a nossa tão roubada humanidade. É Maya Angelou, deixando para nós poemas que devolvem essa tal roubada humanidade. É Érica Malunguinho, lutando por reintegração de posse. É deusa poetisa, pantera negra, que com suas palavras nos atiça. Jair de Arraes, que o cordel nos dá aula de história, fazendo questionar essa tal contada trajetória. É Riane Leão, com fogo de oiá, fazendo tudo queimar e brilhar. É Línia Naia, nas poesias, pedagôs gingando e por aí nos pagodes sapateando. É Mariana do Birimbau, invadindo a academia e finalmente denunciando as pazes brancos. Aquele bando de eugenista, fundador da USP, finalmente reconhecido enquanto os caras maus. E Patrícia Meira, Patrícia Meira no topo. Porque aqui não cabem todos os nomes que eu queria dizer. Mas aquele salve para todas as mulheres pretas, que como Maria, sempre me salvam com as suas letras. E de novo, para a história me volto de joelhos. A macota Valdina é quando sempre em nossos corações. Porque graças a ela e suas palavras hoje, de fora do cativeiro da minha alma, mando um salve para a vó brasilina, preta de axé, ancestral de fé, que sempre soube me direcionar, sempre soube me mostrar que meu nome, meu lado, é mesmo com Odé. Aquela benção, a maestela de Oxó, se hoje se transforma em folha. Meu motumbá, a navalha de oiá, que me trouxe as bênçãos de Oxum e Odé todinha. E hoje, portando Ufá, a arma mais bela do mais belo orixá, que transformou Sônica Flecha no meu lápis para assassinar um pouco de toda essa nossa dor diante do racismo e todos os seus atos covardes, eu vim aqui, em três minutos, gritar histórias negras. Muito obrigada, gente. Essa é uma das poesias que eu passo e também estudo poesia. Maria Maravilhosa Ribeiro, essa orientadora que me mostra todo dia que aquilombamento é possível e é real. E é graças a ela que hoje eu estou aqui e estou podendo também viver essa oportunidade maravilhosa de aquilombamento dentro do Instituto de Estudos Avançados com Conceição Evaristo. E eu não consigo não agradecer a vida por isso, porque hoje, enquanto eu posso dizer, escrevivência é meu método de escrita científica acadêmica. eu uso o confluência e contracolonialidade enquanto epistemologias para poder falar sobre o que eu faço. Quer fazer poesia, quer estudar poesia, quer estudar meu próprio grupo, como a gente é sujeito, sendo pessoas racializadas, dissidentes de gênero e trazendo todas essas epistemologias ancestrais e de terreiro, e indígenas, e negro-brasileiras, e afropindorâmicas dentro das nossas poesias, graças ao compromisso que uma pessoa de alguns anos atrás olhou para mim e falou vamos fazer, eu topo, vamos, que é a Maria Ribeiro. Então, antes de toda a academia me dizer, não, isso não é acadêmico, ela falou, vamos fazer isso ser acadêmico. Mas espero que a noite de vocês seja maravilhosa, eu vou assistir pelo YouTube depois, mas eu estou indo para uma atividade agora. beijo, se cuidem, muito obrigada por essa oportunidade, e mais uma vez, que as ancestrais salvem a encruzilhada que uniu eu e Maria, porque dela eu nunca mais vou separar. Obrigada, Cajota, te amo, boa atividade para você. Bom, gente, é sobre essa universidade que eu vim conversar com vocês na noite de hoje, então vou começar pelos agradecimentos. É para mim uma imensa honra figurar entre os nomes convidados para participar de uma roda de conversa, cujas pessoas anfitriãs são pessoas dos Angoleiros do Sertão, as pessoas do coletivo Margens Clínicas, por meio de uma iniciativa das pessoas do Serviço Social do Comércio, SESC. E quero agradecer, em especial, a Laura Lanari e Kwame Jonathan, pessoas da minha comunidade, e pessoas que, desde o nosso trabalho comum, em comum no coletivo Margens Clínicas, têm por hábito expandir a minha existência no planeta, quando me ensinam, de maneira muito generosa, a melhor escutar. E, bom, para o encontro de hoje, eu pensei que talvez nós pudéssemos começar pelas palavras-chave que organizam o meu argumento. E um argumento que é meu, no sentido de um argumento alinhavado por mim, e forçosamente um argumento arbitrário, dentre tantos outros argumentos possíveis. Todas as pessoas aqui presentes podem formular seus próprios argumentos, considerando a própria experiência no mundo como uma experiência sócio-histórica, que, em tese, habilita o sujeito a pensar as suas próprias condições materiais de existência, bem como modalidades de enfrentamento das violências. E nada daquilo que eu digo tem origem em mim, no meu pensamento de indivíduo, mesmo porque, para início de conversa, para início dessa nossa conversa, será preciso implodir a lógica da origem, a lógica da origem no singular. Isso me é bastante caro. Então, uma expressão-chave organizadora do meu argumento é implosão da lógica de origem, da lógica biológica, da lógica da consanguinidade, da dermatologia, da ficção dermatológica, que é melânica, a implosão de uma lógica pigmentar. Castiel Vitorino Brasileiro, eu sempre venho para os encontros carregadas de livros, porque, como eu disse, nada daquilo que eu disser aqui, nessa circunstância, em quaisquer outras, nasceu por geração espontânea no meu pensamento. Então, eu gosto muito de mencionar as referências que orbitam ao redor dos argumentos que eu proponho nesses passos. Então, Castiel Vitorino Brasileiro, nesse livro Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude, escreve assim na página 14, abre aspas, A dobra necessária a ser feita nesse pensamento colonial é aquela que reposiciona as racionalizações como respaldo ao desejo de aniquilação que ordena a expansão branco-europeia, executada também por seus descendentes em trânsito planetário. Caracterizo esses povos, os povos da expansão branco-europeia, como povos delirantes, para também me utilizar de seus sistemas de linguagem, nesse caso, psicanalítico, e perceber suas próprias ferramentas como sintomas de uma civilização fadada à dissimulação taxonômica. Ou seja, uma sociedade fadada por seus princípios a prosperar contando mentiras sobre a ecologia terráquea no que diz respeito aos ecossistemas e aos diversos usos que outros grupos homo sapiens vêm desenvolvendo em suas respectivas comunidades bióticas. Caracterizo a racialização como um delírio alimentado cotidianamente na humanidade na medida em que os ditos humanos sujeitos defendem suas presenças no planeta através da prerrogativa da racialização negra. Então, eu quero pensar, ao lado das contribuições feitas por Castiel Vitorino Brasileiro, na implosão de uma lógica racial em nome de uma lógica cultural. Então, se a diferença racial que entre nós está posta for entendida como diferença cultural, uma série de abusos biopsíquicos sociais deverá ser revisada por conta de um novo sistema referencial. Não mais, então, um sistema referencial singular, único, abençoado, proprietário, familista, mamãe, papai, casal de crianças e um cachorro, mas um sistema referencial cuja pluralidade o impede de ser anunciado como um, como universal, como verdade absoluta sobre todos os povos viventes na Terra. E aí eu dou um exemplo, né? Há pessoas no mundo, há pessoas católicas, há pessoas evangélicas, pessoas espíritas, pessoas cuja fé está assentada no judaísmo, há pessoas orientadas por religiões de matrizes africanas e há pessoas para quem nenhuma manifestação sobre-humana lhe é inteligível. nenhuma pessoa, dentre as pessoas mencionadas, independente do seu credo, está autorizada a submeter as demais por meio de práticas violentas e segundo a lógica de que, e segundo uma lógica de origem, por exemplo, a origem católica, a lógica da origem binária, então pessoas com vaginas são mulheres e pessoas com pênis são homens e as demais modalidades de existência não são pessoas, uma lógica que sujeita qualquer pessoa nascida viva e nascida viva do lado de fora do cinturão de preservação da norma colonial. Então, o primeiro exercício que me parece fundamental é vamos implodir a lógica de origem, né? No princípio era o verbo, no princípio era a natureza, no princípio era a aldeia, no princípio era o trançar dos cabelos, no princípio era o sonho, então, por exemplo, para os Yanomami, o espaço-tempo do sonho é coincidente com o espaço-tempo da vigília, e significa dizer, segundo esse livro, O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, escrito pela Hanna Limuja, que trabalha com os Yanomami desde 2008, significa dizer, então, que o sonho e a vigília se afetam mutuamente, né? O sonho, ele não é, aliás, ele é um acontecimento e não um repositório de símbolos e representações. Nos sonhos, para os Yanomami, as coisas, de fato, acontecem porque a imagem vital das pessoas se desloca de um plano para o outro, do plano do sonho para o plano de vigília e o caminho contrário. Tudo dito nos ensina que o princípio é todo o tempo um campo infinito de possibilidades de vínculos que são determinadas pelos acontecimentos que são tornados importantes por grupos humanos diversos, né? E a ideia de acontecimentos tornados importantes por grupos humanos diversos diz respeito tanto ao funeral dos indígenas bororo, dos ritos fúnebres mais longos que se tem notícia no Brasil e que podem durar até três meses porque naquela ocasião da morte todas as pessoas mais jovens da aldeia são rememoradas dos valores que regem aquela configuração societal, são rememoradas das regras de reciprocidade e desde este justo entendimento da morte são iniciadas na vida adulta, né? Isso segundo notícias trazidas pela pesquisadora Silvia Silvia Caiobi Novaes. Então, tanto o funeral bororo é um acontecimento tornado importante por aquele assentamento cultural quanto o nascimento de uma pessoa negra ou de uma pessoa trans ou um nascimento de qualquer pessoa de qualquer raça etnia credo gênero complexão física neurotipia condição diagnóstica etc. Uma pessoa trans nesse sentido apenas precisaria ser tolerada quando classificada como uma vida impossível para a lógica de origem que é uma lógica cuja ideia de inclusão se dá necessariamente via exclusão, né? Uma pessoa trans é uma pessoa desobediente da norma e a desobediência na nossa sociedade deve ser punida com adoecimento ou com morte então importante assentar essa conversa em alguns dados por exemplo pelo décimo quarto ano o Brasil é o país que mais mata no mundo pessoas trans 74% delas são negras e empobrecidas de acordo com um dossiê preparado pela Antra que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais também o Brasil é o país que mais consome pornografia trans homens brasileiros em sua maioria tem 86% mais chances de consumir pornografia trans que homens de outros países do mundo isso de acordo com uma pesquisa feita pelo site Pornhub então vocês percebem como a norma ela está em colapso diante de nós como a plenitude da norma está fissurada cindida quebrada e a quebra vai ser um vai ser tornada um recurso epistemológico importante para nós bom nós estamos aqui todas as pessoas acompanhando a construção de um argumento possível e argumentos eles são também importantes quando endereçam perguntas para o real J. Mombassa que é outra das minhas referências nesse livro Não Vão Nos Matar Agora endereça ao real uma pergunta que eu Maria considero fundamental então aqui na página 23 ela diz o seguinte 23 como habitar uma tal vulnerabilidade e como engendrar nesse espaço tenso das vidas quebradas pela violência normalizadora uma conexão afetiva de outro tipo uma conexão que não esteja baseada na integridade do sujeito mas na sua incontornável quebra então vou voltar para esse trecho mais adiante mas já introduzindo o assunto da universidade pública nós disputamos a universidade pública porque a universidade é um espaço público de produção de verdades possíveis para o real que nós habitamos e o real que nós habitamos não é compatível com a ideia de uma plenitude ontológica recuperando também J. Mombassa numa outra passagem então vamos pensar o que é ontologia a ontologia ela é um ramo da filosofia que se ocupa com a investigação das propriedades gerais do ser então das propriedades que tornariam possíveis as existências então tanto tempo na universidade nos distraindo com isso de perseguir uma plenitude ontológica uma plenitude do ser não li Martin Heidegger não falo francês não estudei em escola particular não domino metodologia de pesquisa moro num território periférico não posso deixar de trabalhar para me dedicar integralmente aos estudos não posso me permitir estudar sem receber uma bolsa de estudos não tenho o suficiente para comprar todos os livros que eu deveria ler etc etc é isso que eu chamo de distração diante dessa plenitude ontológica e o que aconteceria de nós é o convite feito por Jota Mombassa nesse livro se nós nos reconhecêssemos como uma multidão de estilhaços forjada pela quebra uma multidão despedaçada pelas violências e cujos pedaços cujos estilhaços são capazes de espelhar estados de futuro essa me parece uma pergunta importante mas a minha pergunta aqui e o meu problema de pesquisa pensando na metodologia de pesquisa a pergunta é sempre um problema que se quer resolver a pergunta é como escapar de uma lógica racial para dentro de uma lógica cultural considerando que a lógica racial mata ao passo que a lógica cultural protege certas formas de existir e investigando a sua origem a origem cultural nós daremos necessariamente com a absoluta impossibilidade de reduzir o universo cultural ao longo todas as cosmologias de que temos notícias há uma única há uma única cosmologia que é identificada como a verdade unívoca sobre uma ideia de real quando a gente começa a destrinchar as armadilhas que nos são que são armadas nas instituições quais instituições todas as instituições nós vamos nos dando conta do quão fantasiosa é a fabulação ocidental sobre a existência dos povos então a lógica cultural ela preserva a concomitância e o direito alienar aliás inalienável que todos os povos têm de verem reconhecidos aquilo que ontem o meu querido muito querido Márcio Paris no primeiro encontro da nossa roda chamou de gramáticas de experiências sensíveis o que seriam essas gramáticas tudo sempre pensado no plural para dar conta da concomitância não só da concomitância daquilo que a gente conhece mas convidando para concomitância inclusive aquilo que a gente não conhece então essas gramáticas de experiências sensíveis elas podem ser pensadas como um tipo de letramento societal que considera no seu cerne a preservação de sistemas culturais que ao longo da nossa história e para falar como martiniquense Franz Fanon no artigo racismo e cultura que é facilmente encontrado na internet um racismo um artigo bastante curto e que é uma fala do Fanon num congresso sistemas culturais que ao longo da nossa história humana e em razão de exigências do capitalismo racial tiveram os seus valores ridicularizados esmagados e esvaziados e de que maneira insisto tudo isso interessa a universidade pública então vamos lá já vou fazer o caminho do arco já vou desenhar o arco começando pelo começo de novo por que nós estamos disputando a universidade pública por que tantas pessoas se mostram desejosas de ocupar instituições que desde 1920 segundo os registros que identificam a criação da primeira universidade em território brasileiro no Rio de Janeiro por que tantas pessoas querem ocupar instituições que sabidamente operam feito laboratórios de experiências manicomiais para um montante substancial de pessoas não brancas de pessoas trans pessoas travestis pessoas pobres pessoas na condição de estrangeiras pessoas do candomblé pessoas de neurotipia lida pelo cânone como atípica ou seja para toda gente que não está contemplada por uma lei por uma norma que é sabidamente e necessariamente arbitrária assim como o argumento que eu compartilho com vocês aqui na noite de hoje a norma que diz apenas pode estudar na universidade pública o filho do branco que é um branco que concluiu o cursinho vestibular de tempo integral que almoça comida caseira preparada pela empregada doméstica negra que é contemplado com o carro porque a universidade pública está distante uns poucos quilômetros da própria casa mas distante o suficiente para exigir algum deslocamento e transporte público é uma amassada como a gente sabe enfim toda a cadeia de acontecimentos que eu narrei é uma cadeia arbitrária e sendo uma cadeia arbitrária poderá ser imediatamente implodida nós precisamos primeiro implodir a lógica ocidental para depois dissolvê-la precisamos implodir e dissolver toda a lógica que se anuncie que se anuncie e que funcione feito uma lógica orgânica natural não é isso para falar como Dona Harway no livro Antropologia do Ciborgue As Vertigens do Pós-Humano nesse livro a Dona Harway vai dizer alguma coisa como nós estamos dolorosamente conscientes do que significa ter um corpo historicamente constituído mas diante da perda da inocência da nossa origem tampouco existe para nós qualquer expulsão do Jardim do Éden se não estamos na origem também não fomos expulsos e aí é quando a gente começa a dobrar a lógica que nos encarcer porque nós estamos disputando a universidade pública a primeira universidade no Brasil erguida no Rio de Janeiro a Universidade do Rio de Janeiro ela foi fundada para ou seja com o objetivo de conceder o título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica que na época visitava o país está aí nessa cena uma lógica de origem que nos seria de proveito investigar também as faculdades as primeiras a exemplo da medicina do direito da engenharia das ciências das letras etc as primeiras faculdades de que se tem notícia funcionavam também por meio de princípios insulares ou seja princípios que fragmentaram o real em toda sua complexidade riqueza e concomitância com o objetivo então de organizar o mundo em disciplinas estanques em disciplinas isoladas umas das outras ignorantes dos achados científicos que poderiam informar práticas científicas de interesse do comum e aí eu conto um caso para vocês um raciocínio que pensasse a doença também considerando as condições materiais de existência estaria apto a refletir sobre o porquê corpos gestantes negros desenvolvem mais quadros de pré-eclâmpsia e eclâmpsia do que corpos gestantes brancos para quem não conhece imagino que muita gente eu fui conhecer por conta assistindo uma palestra do Cia Parto que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto a eclâmpsia ela é uma condição obstétrica quando o feto libera proteínas na circulação materna e proteínas que põem em risco a vida de ambos do binômio corpo gestante e bebê e a orientação clínica nesse caso é a imediata retirada do feto ou seja uma cirurgia cesariana a eclâmpsia ela é uma resposta imunológica do corpo gestante a pele do feto que é lida como a pele de um corpo estranho eu penso que nesse caso nós temos diante de nós um trabalho filosófico de base biológica clínica baseado em evidências científicas e segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde o IEPS mulheres pretas e pardas são as que mais sofrem com eclâmpsia pré-eclâmpsia e morte materna e segundo a mesma pesquisa o racismo e a falta de acesso aos tratamentos disponíveis estão entre as principais causas de uma doença que se manifesta por meio de dores de cabeça e de um súbito aumento da pressão arterial então se eu como médica tenho a informação eu não sou médica eu sou cientista social mas se eu por acaso como médica tenho a informação de que corpos gestantes negros são mais suscetíveis a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia eu não vou orientar um corpo gestante negro com queixas de dor de cabeça com aumento de pressão arterial a ir para casa simplesmente acompanhado de uma receita farmacológica para hipertensão um outro dado crucial e de acordo com uma pesquisa recente publicada no início de 2023 e concluída pelo National Bureau of Economic Research realizada com 2 milhões de pessoas revelou que bebês de corpos gestantes negros ricos o corpo gestante é rico ou seja com alto poder aquisitivo tem menores chances de sobreviver um ano após o nascimento do que bebês paridos por corpos gestantes brancos pobres e também é mais alta a taxa de mortalidade materna entre corpos gestantes negros ricos que entre corpos gestantes brancos pobres o que essa pesquisa informa gente eu ultrapassei um pouco do tempo mas já vou me encaminhando para o final pode seguir por favor tá obrigada o que essas pesquisas nos informam as pesquisas nos informam que raça desde o modo como a nossa sociedade está organizada passa na frente quando eu não consigo encontrar evidências científicas sobre eclâmpsia pré-eclâmpsia e morte gestante né que morte materna temos um problema porque nem todos os corpos que gestam serão tornados mães né quando eu não encontro essas informações sobre a gestação de pessoas transmasculinas ou seja pessoas nascidas com vagina mas que não se identificam como mulheres eu Maria entendo que gênero passa na frente ou seja a depender dos marcadores sociais da diferença que incidam sobre determinado corpo haverá mais ou menos possibilidade de bem viver porque ser trans ofende a norma ser uma professora da universidade de São Paulo negra ainda que não remunerada ofende a norma porque eu escapei dos lugares que me foram historicamente destinados as pessoas professoras negras são 15,8% dentre as pessoas docentes em universidades federais e o programa de pós-graduação ao qual eu estou vinculada tem sede na universidade de São Paulo na universidade de São Paulo nós somos menos de 3% dentre as pessoas docentes e somos maioria autodeclarada da população então pra mim é importante que o debate sobre o ensino público superior seja um debate inscrito no campo da saúde coletiva universidade pública e saúde coletiva são pra mim palavras chaves que organizam modos comuns de existência e modos comuns de existência que apenas podem ser pensados de maneira co-implicada o que isso quer dizer isso quer dizer que não me parece possível pensar a universidade pública num canto e a saúde coletiva num outro campo a universidade pública está para a saúde coletiva tal qual a saúde coletiva está para a universidade pública quando nós nos apoiamos em contribuições tais como o tratado este tratado de saúde coletiva quando o mesmo tratado nos informa que a medicina social datada da década de 1940 já previa um discurso sanitarista ou seja um discurso que entendeu que entendia a saúde das pessoas como um assunto societário que compreendeu que as condições materiais de existência tem impacto direto sobre a saúde e a doença das pessoas quando nos deparamos com toda uma herança dedicada a pensar os processos de saúde e doença por meio da convergência entre campos disciplinares ou seja a saúde coletiva como área eu aprendi lendo isso aqui mas eu só li as dez primeiras páginas e nas dez primeiras páginas é o que eu compartilho com vocês a saúde coletiva como área ela vai se constituir na intersecção entre três grandes espaços de formação disciplinares as ciências sociais e humanas a epidemiologia e o planejamento e um tripé que nos interessa sobre a maneira diante do tema da nossa conversa as ciências sociais e humanas portanto a antropologia a história a filosofia a política a sociologia a estética etc as ciências sociais e humanas vão nos emprestar uma compreensão dos processos de vida e de morte de trabalho e de adoecimento que por sua vez oferecem nexos associativos entre o corpo biológico e o corpo social e cultural ou seja o corpo forjado pela norma quando nós pensamos que mulheres negras tem mais chances de desenvolver eclâmpsia quando um estudo realizado por enfermeiras na Unicamp concluiu que mulheres negras gestantes tinham duas vezes mais chances de morrer em decorrência do covid-19 que mulheres brancas e que a razão dessas mortes ela respondia a uma espécie de tripé um outro tripé ou morriam porque não conseguiam chegar até o serviço morriam durante a peregrinação até o serviço quando alcançavam o serviço morriam porque não conseguiam assistência adequada ou não tendo conseguido assistência adequada nesse lugar em que elas chegaram elas morriam quando chegavam no outro ponto de assistência então nós vamos entendendo que corpo biológico corpo social e cultural não podem não são corpos que podem ser separados e também procurando melhor compreender as ciências sociais e humanas o funcionamento das racionalidades diagnósticas então eu dizia as ciências sociais humanas a epidemiologia interessada no reconhecimento dos diversos fatores que intervêm nos processos de saúde e doença em coletividades humanas com especial ênfase na prevenção controle e erradicação de doenças e o planejamento que é a dimensão que dá conta do financiamento público disso tudo que eu disse em 2022 o investimento em educação foi o menor considerando os últimos cinco anos e aí já me encaminhando de verdade para o final e também para que a palavra possa circular quando as pessoas na nossa comunidade aprendem a escutar melhor as lógicas que nos sujeitam toda comunidade se descobre expandida na direção de circunstâncias que se poderiam chamar de circunstâncias ecopoéticas e ecopoética é um termo que eu tomo de empréstimo da professora Marília Librande no livro Escrever de ouvido ela tem um livro chamado Escrever de ouvido Clarice Lispector e os romances da escuta então uma circunstância ecopoética é o encontro em que uma pessoa faz morada temporária transitória na outra pessoa e uma morada que é sonora ou uma morada que acontece no mesmo instante em que as palavras de dentro da pessoa são arremessadas num espaço de jogo que é o jogo da linguagem no jogo da linguagem as pessoas encenam reencenam reapresentam representam as suas cenas íntimas ao passo que a outra pessoa ou a comunidade se fará de espelho ou de caixa de ressonâncias para que certas operações sejam levadas a ter eu entendo que moradas sonoras a exemplo dessa morada que nós construímos hoje ontem e seguiremos construindo ao longo da semana podem ser tornadas moradas audiopolíticas e é por isso que convidei Cajota para abrir o nosso encontro então daí a relevância de promovermos no âmbito da universidade pública uma virada negro-brasileira uma virada indígena uma virada transfeminista ou seja viradas que por meio da reafirmação da nossa cultura possam garantir deslocamentos para fora da norma para fora do cânone e quero concluir mais uma vez citando Márcio Farias que esteve conosco ontem aqui que o entregador de aplicativos chicoteado por uma mulher branca pôde bradar em voz alta que a escravização de negros não será mais aceita e nós na academia temos mobilizado conceitos a exemplo do conceito de necropolítica do camaronesa Xilimbembe para insistir naquilo que todas as pessoas já sabem a nossa gênese a nossa genética a lógica de origem que conta sobre nós antes que nós contemos sobre nós mesmos é a lógica que carrega dentro de si a violência como força motriz então nós precisamos implodir o limite manicomial que na universidade pública diz assim pessoas negras entram por políticas de ação afirmativa e apenas não se verão representadas no corpo docente não se verão representadas no corpo bibliográfico não se verão como figuras legítimas no interior desses espaços que são espaços de produção de conhecimento então se a fratura o estilhaço é uma lógica de origem para nós possível a ideia é que nós lancemos mãos lancemos mão de estratégias insurgentes que é um termo que o Márcio usou ontem que denuncie essa paisagem natural que nos põe de joelhos diante do cânone branco eu quero me ocupar agora com bem-viveres e não mais com estatísticas e desde o meu entendimento nós devemos recusar a diferença racial em nome de uma diferença cultural que apoiada na diversidade perspectiva possa inspirar a nossa imaginação política para a elaboração de cronogramas para a liberdade então agradeço a escuta muito obrigada nem o que dizer sempre muito incrível Maria vamos continuar a conversa primeiro Silvana falou que queria retomar o assunto acho que podemos fazer circular é na verdade eu queria retomar o assunto da eclâmpsia porque assim eu sou além da mãe do Dudu eu sou psicopedagoga eu tenho mestrado em educação na USP uma universidade pública eu atendo muitas crianças adolescentes e sempre faço uma anamnese primeiro pego histórico e tal e muitas mães que eu recebo sejam elas de qualquer classe social apesar que as que eu atendo são de uma classe média alta mas atendo várias eu tive eclâmpsia pressão alta a única a única o único conceito de eclâmpsia é pressão alta como se eclâmpsia fosse sinônimo de pressão alta então me chamou muito a atenção essa colocação que você fez em relação a pele a rejeição que eu também não sabia e o quanto falta de informação o quanto a gente é desinformado e reproduz essa cultura de preconceito tudo até muitas vezes pela desinformação e culturalmente exatamente então assim me chamou muita atenção mesmo essa coisa é um fato que eu não sabia e que as pessoas também não sabem porque chegam para mim e falam assim ah eu tive eclâmpsia é quer dizer pressão alta é simples assim né então me chama muita atenção isso foi muito bom você compartilhar essa cena Silvana porque ela me dá a chance de recuperar uma outra que é o caso da atenista norte-americana Serena Williams a Serena Williams parindo numa das principais maternidades dos Estados Unidos percebe que tem alguma coisa acontecendo de errado com seu próprio corpo ela também sentia dores de cabeça ela também tinha pressão alta e os médicos diziam você não tem nada você você tá bem enfim e ela quase morreu também em razão da eclâmpsia e me parece importante dizer que a violência obstétrica que alcança antes mulheres negras do que mulheres brancas e nesse caso eu vou insistir no mulheres porque as estatísticas ainda não reconhecem não falam em corpos gestantes reconhecendo que homens trans podem gerar também a violência obstétrica ela diz respeito simplesmente a recusa de estender para determinadas populações as evidências científicas então assim você não saber como psicopedagoga eu não saber como cientista social vá lá mas toda uma classe médica encaminhando de volta essas mulheres para casa sua própria sorte é nesse lugar que nós dizemos que a violência obstétrica ela tem um recorte que é um recorte antes de raça e depois de classe e depois de gênero porque evidentemente que as pessoas transgestantes sofrem violências de outra ordem então é interessante pensar na violência obstétrica como a recusa de ofertar para determinadas populações as evidências científicas que estão disponíveis muito bem eu vou pegar aqui uma questão que ficou que foi feita ontem pela Elisângela e não deu tempo da gente responder eu acho que faz um link bem interessante com agora que ela fala o seguinte falando em aquilombamento como podemos trazer a mulher negra para a perspectiva e a ideia de que é preciso reagir de forma que se pense apenas em solidão da mulher negra como relacionamento e também nas universidades nas universidades trabalho tratamentos médicos então deu para entender acho que eu estou não sei se eu li não Elisângela você quer falar ela está aqui eu ia fazer de novo você quer falar por favor posso falar sim boa noite eu ia refazer a pergunta de outra forma porque eu acho que o assunto de hoje tem mais a ver então levando em consideração essa questão da violência obstétrica eu acho que violência ginecológica também porque a gente passa por isso todos os dias a violência dos corpos negros trans a gente pode pensar nisso como sendo uma questão de solidão da mulher negra e não só como uma questão de solidão da mulher negra como relacionamentos que às vezes a gente fala de solidão na mulher negra e as pessoas pensam que é apenas na questão de relacionamentos e se sim qual que é a melhor forma de começar a trabalhar né eu tenho um projeto que chama e alô de mulher de favela é mais voltado para as mulheres negras e a gente tem trazido bastante essas questões porém toda vez que eu falo em solidão da mulher negra eles pensam que eu estou falando de homem né relacionamentos e aí eu gostaria de um toque referente a isso obrigada obrigada pela pela sua pergunta Elisângela e eu queria antes de compartilhar aquilo que eu penso sobre isso eu queria escutar o que é que você pensa sobre isso qual você que faz desenvolve esse trabalho com mulheres de favela como é que você escuta esses apontamentos né pode falar na verdade assim eu penso em todo canto né na entrevista de emprego esses dias eu falava a respeito do colorismo e eu não de verdade eu não tenho é eu só tenho meus archivos né mas eu estava falando da cor né que você vai da loira que é a secretária e vai escurecendo a a preta retinta que é a faxineira né que é aquele banheiro e isso é visível visível em qualquer empresa que você entrar e eu vejo as reclamações de de trabalho não conseguiu uma vaga de trabalho boa apesar de todo todo estudo apesar de ter participado das melhores faculdades ganha menos eu vejo a concorrência diante do homem negro mesmo dentro do mercado de trabalho dentro de casa né aqui tem que chegar e fazer tudo é com as amizades né assim é sempre a última a ser chamada é sempre a última a ser lembrada dentro dos consultórios e eu não sou eu não não eu não sou da área da educação né é eu sou sou de história sou sou dona de terreiro e por aí vai e assim inclusive dentro do terreiro né eu costumo falar assim que eu demorei um ano três anos pra bater no instagram no meu terreiro mil pessoas e eu não falo nada mais do que os outros pais de santo meus pares brancos né que já hoje já estão batendo 10 mil pessoas então assim eu vejo como sendo mais difícil pra mulher negra em todos os afetos né é como se você é a solidão mesmo você vai ter que vencer sozinha e sozinha e ainda assim você não vai ser reconhecida né você não vai não vai ter o mérito que qualquer outra pessoa teria inclusive diante dos homens negros né até eles estão acima né até o homem negro está acima e ele é negro da mesma forma mas ele é homem então eu vejo dessa forma você concluiu? concluí é que eu não sei uma pausa dramática assim que você ia continuar não mas Elisângela você é uma mulher que tem um projeto uma mulher negra que tem um projeto e a Lodê mulher de favela você é uma mulher de terreiro e o que eu tenho pra dizer é que eu apoio a sua ideia de que a solidão é uma tecnologia de sujeição racial que nos alcança em diversos espaços inclusive no espaço afetivo e eu acho que essa nossa conversa sobre universidade é exatamente sobre isso nada da minha experiência me autoriza a ensiná-la como é que você vai lançar mão desses recursos que são recursos levantados desde uma herança crítica que é muito recente pra nós então mais do que ter uma resposta eu quero pensar junto com você e aí eu quero ler um trecho dos panteras negras dois dos panteras negras escreveram esse livro Black Power a política de libertação nos Estados Unidos e eles vão dar uma definição pra ideia de cronograma para a liberdade que vai dizer o seguinte esse livro aqui depois eu posso passar as referências pra vocês não apresentamos neste livro fórmulas prontas para acabar com o racismo não oferecemos um modelo não podemos estabelecer nenhum cronograma para a liberdade este não é um manual para o militante não lhe dirá exatamente como proceder na tomada de decisões do dia a dia se tentássemos fazer qualquer uma dessas coisas nosso livro seria inútil estaria obsoleto dentro de um ou dois anos pois as regras são mudadas constantemente as comunidades negras estão usando diferentes meios inclusive a rebelião armada para alcançar os seus fins a partir dessas experiências surgem programas esta é a nossa experiência os programas não saem da mente de uma ou duas pessoas como nós mas do trabalho cotidiano da interação entre os militantes e as comunidades nas quais trabalham e considerando que eu estou na universidade pública e você está no terreiro e você está na comunidade você está ao lado de mulheres que habitam o espaço da favela você tem mais coisas para me dizer do que eu para dizer para você então depois você compartilha o seu instagram e se você entende que a solidão deve ser pensada para além do campo afetivo eu te escutando te apoio e vou reproduzir essa ideia também e assim a gente vai crescendo a gente vai alimentando os nossos cronogramas para a liberdade tá bom obrigado depois eu compartilho no instagram do terreiro no instagram do ialod e obrigada maria como que funciona a produção de saber de forma aquilombada pergunta difícil e olha que eu assisti todas as lives do aquilombamento nas margens deixo como indicação estava aqui tomando notas ontem na aula do márcio e eu acho que um saber aquilombado ele é um saber que como eu disse na minha fala se ocupa com perguntas para o real e perguntas cujas respostas vão favorecer o crescimento da razoabilidade concreta no mundo então todas as pessoas são bem-vindas neste quilombo de produção do conhecimento pessoas brancas aliadas pessoas negras indígenas trans desde que interessadas em expandir as possibilidades de existência desses grupos que são tornados vulneráveis por políticas de estado então eu penso que essa é uma resposta curta mas é uma resposta também cirúrgica se quaisquer trabalhos quaisquer pesquisas que por ventura passem pela sua cabeça desenvolver a primeira pergunta a ser feita é a quem interessa a resposta para essa pergunta se interessar ao comum ao coletivo se essa pergunta se ocupar com o enfrentamento das violências socio-históricas contemporâneas me parece que é uma pergunta bem-vinda num espaço de aquilombamento né do saber agora o que é absolutamente fundamental nesse espaço é que outras cosmologias que não aquelas forjadas pelo ocidente sejam convocadas para alimentar o nosso sistema de referências se não seremos tornadas pessoas reprodutoras recenseadoras bibliográficas sempre estado em estado de falta eu costumo dizer que aqui essa biblioteca aqui se eu li três livros inteiros foi muito né então eu o meu raciocínio é um raciocínio de costura eu leio uma coisa aqui me afeto por um filme por um livro e vou tentando me deslocar nessa realidade que como eu disse é uma realidade manicomial para pessoas não brancas e tentando desenhar junto com com a minha comunidade minha comunidade de pessoas orientandas na universidade de são paulo minha comunidade que é o coletivo margens clínicas minha comunidade que é a rede para escutas marginais eu vou ensaiando o desenho dessas possibilidades de enfrentamento por isso eu falo tanto em pessoas trans por isso eu estou interessada nos sonhos Yanomami no funeral Bororo porque eu preciso sofrer deslocamentos eu fui forjada pelo ocidente eu nunca li na faculdade de ciências sociais na PUC eu li Stuart Hall um único homem negro eu nunca tive um professor negro então eu fui forjada por essa lógica e agora eu preciso desenhar estratégias para escapar dela Perfeito eu vou parar de gravar gente eu esqueci tinha que ter falado antes peraí